Música Boas pessoal, daqui é o Exhibits Mental Productions e desde há algum tempo para cá vocês têm mandado a pedir para eu fazer um setup E cá estamos nós a fazer um setup E eu sei que o que é que todos vocês querem ver é o meu computador e as peças que ele tem, que é o que interessa a toda a gente Mas vamos começar por ver outras coisas do meu quarto Que é basicamente o meu setup, é o sítio onde eu habito, é um dos minhas coisas todas E vamos começar Para quem já viu os nossos vídeos há algum tempo sabe que eu sou um grande fã de bebidas energéticas Então está aqui a minha humilde coleção de bebidas energéticas Eu sei que é pequena, mas também só comecei por volta dos finais de 2011 Algumas delas não existem em Portugal Algumas são repetidas, inclusive a da Monster Para fazer um certo tipo de montanha, vá Depois perfumes e coisas, ninguém quer saber Depois tem ali os meus quadros, tipo super irreverentes Olhem para mim que eu sou tão foca da ser Uma pessoa diz, Maria Joana, ei, pelo menos não é crack E o outro diz, diamantes, é a mesma coisa que pagar para comer uma gaja Crestava só de mostrar Uma câmera importante Que é uma câmera da Canon de 8 milímetros Que é a menina dos meus olhos Cá está, exatamente Agora aqui a temos É bastante bonita Tem aqui Ainda é dos tempos da Wildlands Se eu conseguir abrir isto, exatamente Podem ver aqui Basicamente é um género de Fichai Não é propriamente de Fichai, mas é um género de Fichai E agora sou eu que estou a gravar vocês Não estou porque está escuro Como o caraças Não estou porque neste dia estava muito escuro E não se vê nada na lente Mas falando só Infelizmente estas cassettes já não se conseguem comprar facilmente Mas gostava de um dia Fazer um vídeo igual mental paradoxo Deixando-se com aquela máquina Porque é só brutal E eu sou O meu nicho é mesmo Filmes antigos Porque eu sou um cinéfilo Então gosto de filmes E filmes antigos é um dos meus jogos especiais Depois temos aqui mais um quadro super irreverente Uma esturbação Se o que queres alguma coisa bem feita Tens de ser tu a fazê-la Outra coisa que eu também gosto bastante do meu quarto É a minha luz preta Talvez depois no fim Metam umas imagens da luz A brilhar com coisas Porque não vai acontecer Passando à frente Temos aqui O computador que eu usava antigamente Para jogar, gravar, editar E de que mais Ora aqui está Depois vou deixar as specs dele também na descrição Esta peça não está aqui Porque a minha gata achou que não fazia falta Achava que ficava mais leve E que o corria melhor dos jogos Se ela arrancasse Então ela fez o favor de arrancar a peça E fica mais aerodinâmico Depois pus aqui este autoclante da Burn Porque faz o género de um smile E eu gosto de smiles porque eles smileam E passando à frente Não há mais nada para mostrar Ah, temos aqui esta parte do setup Temos aqui os meus fones Gamecom 367 Infelizmente eles partiram aqui Então o que eu fiz foi Uma maneira muito fácil de arranjar Uma patilha de uns óculos Colei e pus fita cola E pronto, está novo Está novo Não há qualquer tipo de defeito O áudio porque tem uma antena dos óculos Raciocínio Depois temos aqui o cadernozinho Mental Productions Ultra Secreto Onde eu gravava as coisas Ou apontava as coisas aliás Para coisas que iam aparecer nos vídeos E outras vezes desenhava o continente Porque me aborrecia durante a noite E então desenhava o continente E olha lá Podia não estar numa estado mais sóbrio Mas isso é além do vídeo Ahm Depois aqui em baixo Temos a minha Playstation 3 FAT de 60 GB original Ahm Já foi uma vez para arranjar Eles queriam-me dar Ahm A Slim Eu mandei-os para um sítio Que não é muito bonito Dizer onde é que é E eles vão ver a minha original Que é o disco original Depois temos aqui o meu Zone Hub Ahm Tenho internet de 120 MB por segundo Que é Nice Eu depois posso mostrar-vos A minha velocidade No Speed Test Depois temos aqui A minha coleção de jogos Playstation 3 Ahm Ainda há aqui mais uns Falta aí um Charter 2 e 3 Assassin's Creed Podem ver Se quiserem pausam o vídeo E Vê melhor A lista Falta aí também Black Ops Battlefield 3 Os jogos que vocês Já me viram a jogar E pronto Aqui em baixo Temos os meus dois comandos Os jogos que faltavam Uncharted 2 Battlefield 3 Call of Duty Black Ops E Uncharted 3 E o meu A minha placa de captura Que é o HD PBR Muito bom Ahm Recomendo Ahm Mas hoje em dia também já há outras Outras opções Como o Elgato E como Ahm A ver média Live Camera HD Também são muito bons E Vamos começar Não Antes de mais Vamos mostrar aqui Como é que eu costumo trabalhar Basicamente Eu costumo trabalhar assim Quando vou fazer um Quando vou fazer um vídeo Para vocês Eu costumo gravar assim Ahm Tenho aqui o jogo a correr Seja ele qual for Este é o meu ecrã DLG Com 42 polegadas Possivelmente Parece mais ou menos isso 42 de certeza Ahm Temos aqui o nosso canal Links na descrição Ahm Twitter Steam Group Twitch TV E subscrevam o nosso canal Ahm Eu costumo jogar assim Tenho um Razer Mamba Ahm Mousepad da Razer Vespula Ahm Teclado da Trust Com E-Lite O que significa É que basicamente Este teclado Tem LEDs Em todas as letras Como podem ver Muito útil à noite Ahm Eu costumo jogar assim Porque Dá-me bastante jeito Não sei porquê Dá-me jeito de ter o teclado De lado Ahm Ajuda-me a jogar melhor Não sei porquê Ahm Mas pronto Funciona assim Depois tenho aqui a base Do Razer Mamba Como podem ver Tem muitas cores O que loucura A vida é mesmo louca E Costumo estar aqui E tenho aqui o Yeti Costumo gravar esta distância Para não ter muito ruído de fundo Ahm Depois isto talvez já não vos interesse tanto Tenho aqui a minha Canon É uma 350D Ahm 18-55 Ou isto é uma 80-200 E pronto Basicamente Tenho aqui esta cadeira E vou-vos mostrar A minha cadeira Que eu vou começar a usar Pro Gaming Que já a comprei há muito tempo E ainda não usei Porque A vida não assim o quis Vou-vos deixar a pensar Na vossa vida Então vamos Ahm Estou um pouco indeciso Os mostro o computador Ou as peças Ahm Vamos mostrar as peças Porque depois há uns segredos Ali ainda no computador Então vamos começar aqui Pela fonte Temos uma Corsair AX 850 850 watts Com rating de qualidade De mais 85% Ahm O que Para quem não percebe O que é que isso significa Significa que é muito bom Basicamente Não quero estar-vos a confundir Significa que é muito bom Ahm Depois no PC em si Temos 3 ventoinhas Ahm 3 tipos de ventoinhas Temos 2 Shark AeroCool 120mm Blue Edition Com LEDs Ahm Só temos 2 destas Eu depois no computador Já vos explico melhor Como é que elas são Temos 6 Gentle Typhoon Estão aqui as outras Mas eu só vos queria mostrar Estas Para não estar a mostrar Sempre as mesmas caixas 6 Gentle Typhoon De 1850 rotações Por minuto Para refrescar Ali umas coisas Que precisam ser refrescadas E depois temos mais 2 Iguais a estas Da Corsair Para Só para ajudar A refrigerar O resto do sistema Passando aqui para baixo Mostrando assim um grande plano Das coisas Eu mandei vir o meu PC De uma companhia Chamada F13PC Que é uma companhia Que eu recomendo bastante E vou deixar o link Na descrição São muito profissionais Apesar de ter um ambiente Muito profissional E também um ambiente Muito familiar Falam com vocês na boa Esclarecem-vos as dúvidas Todas que vocês tenham E qualquer coisa Elas resolvem os problemas Por vocês E são muito fáceis De contactar E de resolver os problemas Até porque eu tive um problema No computador Que facilmente resolve Era um problema com antivírus De jogar Por exemplo DZ Minecraft E entre outros Falei com eles Resolveu-se facilmente Uma equipa maravilhosa Se tiverem essa possibilidade Recomendo Comprar o material Da loja deles Vamos então começar Esta peça já vimos Trust a Light Led Illuminated Ok Esta peça já vimos Depois Vamos começar aqui Pode ser por isto Esta é a minha placa de som Temos uma Soundblesser X-Fight Titanium HD É uma placa de som De 5.1 Esta placa Meu Deus Não vou chegar Com a minha audição Até aos 30 anos De idade Porque esta placa É absurda Quando toca A qualidade de som E a Qualidade de som A quantidade de som E o base Então é uma coisa De outro mundo Tanto que os meus Flames não conseguem Acompanhar Depois Podemos ir aqui A verem esta peça Já sabem que o meu sistema Está debaixo d'água Para quem não sabe O que é que significa O sistema estar debaixo d'água Já vão perceber daqui a um pouco Estas são as peças Que separaram da minha bomba Porque Eu comprei Blocos de capa Que já vão ali aparecer Isto é as peças Que separaram da bomba Outra coisa Que o 13PC também tem É que eles gostam De dar as caixas Todas ao cliente Se o cliente Assim o quiser Que é uma coisa Que eu acho É uma ideia Que eu acho muito interessante E acho que é muito boa Porque assim podemos manter O controle do que temos E podemos manter as coisas Somo o controle Depois Temos aqui Uma Black Ice GTX De 140mm Infelizmente Eu esqueci de trazer A outra caixa Mas tenho também No computador Uma Black Ice GTX De 360mm As ventuinhas Estão a refrescar Estes dois radiadores Depois esta caixa Aqui por trás São peças Que vieram com o sistema Peças extra Tipo adaptação Para 3.0 E entre outros Depois temos aqui Estes controladores Da Nashtag Fanmax São de 8 canais Ou seja Controlam 8 ventuinhas Ao total no meu sistema Há mais Estão no meu sistema Estão 10 ventuinhas Neste momento Depois temos aqui Esta caixa Que é da E-Capa Vão ver Umas quantas Já os da E-Capa Que é um bloco Que é o bloco Para Agora não me estou A lembrar Para que é que é o bloco Para que é que é a cor amarela Mas é o bloco Para Agora não me estou a lembrar Para que é que é Ah é o bloco Para a bomba Exatamente Depois temos aqui A caixa da minha RAM De GSKILL 1866 MHz Não vos vou dizer Qual é a quantidade Vocês já vão ver Ali na caixa Ok Depois Vamos pôr esta aqui De parte um segundo Temos aqui O bloco Para a minha gráfica Já vou vos mostrar Qual é a gráfica Está ali a caixa Mas é o bloco Para a gráfica Depois temos aqui O HK Supremacy Que é o bloco Para o processador Também já vamos mostrar Aqui é nada O processador Este aqui Sobrou bastantes peças Fearing Como podem ver F3BC Manda tudo Para vocês Podem querer mudar Alguma coisa Ou podem querer fazer Um upgrade E pode fazer falta Alguma destas peças Então eles dão-me Todas as caixas Com todas as peças Para vocês Fazerem como entenderem Isto Como é que isto estava Estava assim Ok Ora aqui está Depois O que é que falta mostrar Temos aqui este Mais outro bloco Este é o bloco Aliás este não é um bloco Este é a baía Também vou vos mostrar a baía Temos aqui um litro de fezer azul Que foi o que eu usei É o líquido que está no sistema Na verdade foi usado um litro e meio Mas eu só trouxe uma grafa Até porque já tinha muito pouco E acabei por pôr o resto no sistema Depois temos peças variadas Temos a caixa do disco rígido MX4 que é a pasta térmica E temos compressas para o sistema Que eu também já vos vou mostrar Depois temos aqui a hardware extra Que não veio com o PC Mas foi comprado depois Temos o Razer Vespula Temos o Razer Mamba E depois temos aqui o meu gravador E escrita também Blu-ray 8 vezes escrita 12 vezes de leitura de Blu-ray E 48 vezes de leitura E 24 de escrita em DVDs E agora vamos passar às peças Que toda a gente quer ver Temos esta A minha motherboard É uma Sabertooth X79 Podia ter ido com a Azul Rampage Mas eu acho que esta era melhor para mim Acho que a Rampage é um bocadinho Supervalorizada Na minha modesta opinião Posso estar errado Uma coisa que me atria muito nesta gráfica Deixa-me ver se eu encontro Ah, Thermal Radar Isto basicamente o que funciona é Se ela estiver ligada às ventunhas diretamente Ela tem vários sensores ao longo da motherboard E à medida que ela vai sentir a temperatura Ela vai acelerando ou diminuindo A velocidade das ventunhas Para quando for ou não preciso SSD Eu tenho um SSD no sistema Já vamos ver USB 3.0 aceleração E tem uma coisa muito boa Que é quando há algum problema na BIOS Vocês não precisam ter qualquer sistema operativo instalado Basta instalar Basta pôr a BIOS na porta USB Que está nas traseiras do sistema E ela instala a BIOS automaticamente Pronto Esta é a minha motherboard Vamos agora passar àquilo que muitas pessoas dão muita importância Ah, é verdade, não mostrarámos o processador O processador Intel Core i7 3930K 6 cores 12 threads Com hyperthreading E o meu hyperthreading está desligado Porque eu tenho overclock E já vos vou falar do overclock Este, na minha opinião Os topos de gama que há agora É o 3930K e o 3960X O 3960X a única coisa que tem mais É mais de 3 MB de RAM De... mentira Mais de 3 MB de cache do que este processador Na minha opinião Não se justifica Porque são mais de 500€ por 3 MB de cache E não se justifica, sinceramente E é mais 100 MHz de velocidade Que é inocligenciável Especialmente quando estamos a falar do overclock Como este tem De qualquer das formas Tanto o 3930K Como o 3960X Tem multiplicadores desbloqueados O overclock é extremamente fácil E pode chegar a velocidade de ridículas Como vocês já podem ver no meu sistema Agora, a parte que muitas pessoas se importam É esta A minha gráfica Azul GTX 680 E como a minha gráfica Vem basicamente Vem com um bloco Eu vou vos mostrar Aliás, nós vamos parar aqui a gravação Porque isto tem muitas coisas lá dentro E eu vou tirar a gráfica toda E vou vos mostrar E já voltamos daqui a nada Cá estamos, pessoal Quando volto com a GTX 680 A memória da máquina estava a acabar Já limpámos o cartão Vamos então continuar Vamos aqui abrir esta caixa Desta GTX 680 Vamos ver o que é que está aqui por trás Vamos ver É suposto fazer isto Senão a vossa gráfica está estragada Temos aqui a caixazinha de azuis Mais caixazinha de azuis Molex Porque se a coisa que eu tenho agora É Molex Molex everywhere Papéis informativos Que não informam nada E por último Temos aqui A verdadeira peça Nós estamos aqui para ver Se tirar lá daqui O embrulho Ok Vamos colocar isto aqui de parte E pronto Cá está GTX 680 Comprei duas Mas sinceramente Não gosto muito desta Está um bocado A escala um bocado E também Como elas custam Dois testões e meio Eu decidi Para que é que eu vou Para esta no sistema Passando à frente Estou a brincar Pessoal Já vocês estão todos Ai que gravita Não pessoal O que é preciso é calma Isto aqui É só o corpo Da minha GTX 680 Se vocês se lembram Eu mostrei-vos Que eu tinha o bloco Da 680 Por isto Isto é só o corpo Como podem ver Para quem tinha curiosidade É assim como a 680 parece A minha está só o que estava lá por dentro Que já não as aventunham Porque o meu sistema está debaixo de água E vamos lá então Mostrar-vos a besta Ora afasta-te só um pouco Para as pessoas Verem aqui O tamanho disto Como podem ver É praticamente O meu tronco inteiro Vamos tirar aqui A lateral Em acrílico De alta qualidade Melhora a imagem A boca e ao som Que é sempre bom Quando vocês me estão a tentar Ouvir Vamos por aqui de parte E cá temos O sistema Temos aqui As duas ventoinhas Da Aerocool Shark Temos aqui Três ventoinhas Da Gentle Typhoon E aqui mais Três por cima Aqui por trás Temos Mais uma ventoinha Da Corsair Não façam isto em casa Porque isto é estúpido Mas é super divertido Vamos voltar aqui Para esta peça Que eu nunca soube Como é que se põe bem Há de ser assim Temos aqui Outra ventoinha por baixo Que vocês não devem ver Muito bem Aqui por baixo Temos a bomba Bomba d'água Foda-se Temos a bomba d'água Aqui por trás Vocês não devem conseguir Ver muito bem Temos aqui A ponte da Corsair De 850 watts E aliá de frente Já vos vou mostrar Vamos passar só aqui À frente Vamos mostrar Uma das coisas boas Vamos acender aqui A luz Para se ver melhor Aqui temos A baía dos discos Como podem ver Vamos ficar aqui Mais à frente Temos um SSD De 120 GB E um HDD De 2 TB Talvez no futuro Faça mais aparelhos Mas para já o que há Aqui temos o controlador Para as 6 ventoinhas Que eu já vos vou dizer Quais é que são Aqui temos a baía Do water cooling Vamos voltar aqui Para trás Subir aqui Um pouco Para cima E vemos aqui Duas entradas USB 3.0 Entrada Project Dos fones Duas portas USB 2.0 E uma entrada Firewire Vamos passar aqui À parte de trás Do sistema Cá temos O radiador De 140 mm E o radiador De 360 mm Depois aqui por trás Temos a entrada Da minha placa de som Que eu já vos vou mostrar Vamos mostrar só aqui Mais aqui por trás Entrada para o áudio Do sistema Que já não uso Porque tenho uma gráfica de som Indicada Mais 2 portas USB 3.0 Mentira Mais 4 portas USB 3.0 Mais 5 portas USB 2.0 E todas essas portas Que vocês possam imaginar SAT de 6 GB Firewire E para a BIOS E vamos então Passar agora Aqui à parte Dentro do sistema Convém dizer Que também está aqui O leitor de Blu-ray Aqui atrás E então Temos aqui A placa de som Que é uma Creative X-Fi Titanium HD Como já vos tinha dito E aqui Temos a GTX 680 A verdadeira E única GTX 680 Que eu comprei Que está aqui Debaixo de água E aqui Temos a motherboard Com 32 GB de RAM Com 8 demos Ou com 8 pentes Como preferirem chamar Pronto Eu sei que é um exagero Eu sei que é muita RAM Mas dá muito jeito Quando estou no Photoshop Ou quando estou no Sony Vegas Ou no After Effects Sem editar Há muito jeito Depois temos aqui Uma processadora Debaixo de água E pronto pessoal Basicamente É este o meu sistema Temos uma GTX 680 Não tem overclock 32 GB de RAM A 1866 MHz E o meu CPU Para quem percebe Mais ou menos Desta coisa Dos sistemas de computadores Vem a 3.2 GHz De velocidade E o pessoal Da F3 PC Fez um trabalho Ridículo E puxou-me O overclock Até 4.8 GHz Estáveis Ou seja Eu acho que eles foram Até aos 5 Mas não estava Muito estável E como também Estamos no verão Eles fizeram Aliás Vários perfis Fizeram um perfil Na base Um perfil A 4.6 GHz Um perfil A 4.8 GHz Que é o que eu uso E outro perfil A 4.8 GHz Mas com mais voltagem Para o caso De eu fazer algum load Tão grande Que a voltagem não chegue Mas facilmente Eles também me ensinaram Deram muitos conselhos Sobre como usar o PC E como mexer na BIOS E agora eu facilmente Aumento a voltagem Para o caso De haver alguma falha E pronto pessoal É esta a máquina Que eu uso Para jogar Mostra lá Corre tudo O que eu olho a mando Não tenho qualquer problema Se vocês quiserem Ver as specs detalhadamente Vão estar na descrição E na minha página Steam Vão simplesmente Ao nosso Steam Grupo E eu estou lá Como administrador Da página E pronto pessoal Basicamente Uma cena para este Não tenho assim Mais nada interessante Para mostrar Talvez só lia os óculos De visão noturna Do Modern Warfare 2 Mas também Quem quer saber De Modern Warfare 2 E agora a parte Mais importante Do setup O meu chacol de palha E pronto pessoal Acho que não tenho Mais nada Para vos mostrar O meu setup Só mesmo Mais uma coisa Que é Os meus óculos Da Superbox Superrock E posto isto Não tenho Mais nada Para inventar Para Por em mim E digo isso Com toda a ordinaria Se possível Pronto pessoal Espero que tenham gostado Do meu setup Se gostaram Deixem lá Aqui por baixo Comentem Adicione aos favoritos Partilhem nas redes sociais Loucura total Espero que tenham gostado E até à próxima pessoal Fiquem bem